Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Aê! Parabéns a todos os envolvidos. Isso aí. É porque esse corvo é maluco. Ai, como esse corvo é exagerado. Ai, como esse corvo é hater. Nossa, a Treyarch é a melhor desenvolvedora. Na Treyarch nós confiamos. Oh, que maravilha. Pra não dizer que eu não avisei, eu vou falar aqui alto e claro, tá? Eu avisei. Eu avisei, caralho. Eu avisei. Vocês não quiseram me ouvir. Vocês não quiseram me ouvir. Vocês ficaram falando. Ai, é só cosméticos. Ai, meu Deus do céu, eu não ligo para roupinhas. Tá aí, ó. Pay to Win finalmente chegou no BO4. Pra quem tá por fora aí, atualizaram o jogo ontem, certo? Adicionaram cinco novas armas por enquanto. Tem uma cesta que é por desafio da comunidade. Mas são cinco novas armas. Quatro dessas armas você só consegue tirar na caixinha. Lembra? Caixinha, BO3. Pois é. Mesmo esquema do BO3. Você vai depender de sorte extrema. Ou se não, você tem que gastar dinheiro no jogo. E você pode gastar dinheiro. Você pode comprar cem caixas e mesmo assim não ganhar nada. Tem um youtuber muito famoso aí de COD, o Prestige Ski. Ele joga bastante o jogo. Ele não gasta COD Points, mas ele ganha muita caixa porque ele joga muito. Ele abriu mais de duzentos... Ele abriu duzentos e setenta e cinco caixas, mais ou menos. E ele ganhou uma arma nova. Uma. Uma. Cês têm noção o que que é isso? O cara abriu mais de duzentas caixas e ganhou uma arma nova. Ou seja, esquece. Esquece. Essas armas novas aqui, cês não vão ver elas. O que acontece? Eu bati nessa tecla desde o início. Eu bati forte nessa tecla. Eu falei, olha só, gente. Fica esperto. Vamos fazer um negócio aqui sobre isso. Vamos fazer barulho na internet. Os gringos estavam fazendo isso. Muitos canais, os maiores canais de COD, estavam fazendo vídeo sobre. Estavam todos indignados. E eu aqui no Brasil, o único batendo nessa tecla. E falando, olha, não vamos deixar esse negócio desse jeito. Tá, que a comunidade brasileira não é tão significativa assim. Mas, cara, os americanos estavam se mobilizando. Por que que a gente não poderia se mobilizar também, saca? E aí, saiu faquinha lá, que era só paga. Eu falei, galera, isso aqui não é legal. E cês falaram que eu era louco. Ai, não, é só uma faquinha. É só uma skin da faquinha. Aí começou a sair umas variantes pagas. Eu falei, galera, olha só. Isso aqui cê não consegue de nenhuma outra forma sem ser pagano. Isso aqui não é legal, galera. E cês falaram que eu era louco. É, não, isso aqui tá tranquilo. É só uma skin, só uma skin. Então, eu só digo uma coisa. Se a comunidade inteira, inteira. Tô falando inteira. Não tô falando só BR, não. Tanto gringa como BR. Se a comunidade inteira não tivesse aceitado esses itens cosméticos, eles não teriam vindo com armas agora. Ou cê acha que os caras são idiotas? A galera não tá comprando skin de arma. Cê acha que a galera vai comprar arma? Lógico que não, cara. Então, assim, tudo levou a isso. Tudo levou a isso. E eu batia justamente nessa tecla. Eu falava, gente, agora é skin. Mas daqui a um tempo vão vir armas. Vão vir armas. E justamente foi o que aconteceu. Então, você que gastou o Codepoints aí, você que gastou dinheiro nesse jogo, a culpa é sua. Você que tem canal que não falou nada sobre isso, a culpa é sua também. Eu tô tranquilo. Eu fiz minha parte. Eu fiz vários vídeos sobre isso, mostrando a merda que é esse sistema. Então, assim, minha consciência tá limpa. Com certeza vai ter uns loucos ainda que vão falar, ai, isso não tem nada de Pay to Win. São só armas diferentes. Pois é, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Esse conceito de Pay to Win aqui no Cod, ele é muito diferente dos outros jogos, saca? Aqui a gente toma como Pay to Win alguma mecânica que você não tem acesso sem pagar, certo? Que é o que tá acontecendo agora. E que isso altera a gameplay. De alguma forma, isso altera a gameplay, certo? O que é que principalmente altera as gameplays são as armas. Então, cara, isso aqui é completamente Pay to Win, saca? Não tem como você negar, não tem como você falar que não é, entendeu? E se você ainda tá achando que não é, presta atenção nessa gameplay de fundo agora. Essa é uma das armas novas. Eu dei a cagada de tirar ela em uma das caixas que eu abri, porque recentemente eles deram um bônus pra quem tem um passe de temporada, né? Eles deram cinco caixas pra quem tem um passe. E eu nem sabia disso. Não tava nem aí, que eu não tava nem jogando o jogo mais. E aí ontem eu abri essas cinco caixas e em uma dessas caixas veio essa arma nova, certo? É um rifle tático de burst. Ela dá dois tiros de uma vez. E o que que acontece? Mano, o modo operador da arma é simplesmente um tiro que explode, saca? O tiro dela explode, véi. Você mata com uma rajada de curta e média distância. A longa distância são duas rajadas. Mas, cara, você mata com uma rajada de curta e média distância e o fire rate da arma é absurdo, cara. Você consegue metralhar assim, esquisito, mano. Esquisito. Eu chuto pra vocês que essa é a arma mais forte do jogo. Justamente por ela matar com uma rajada, o tiro é explosivo. O pente dela é relativamente grande e o fire rate é absurdo, saca? Eu tava usando o Rapti Fire aí pra quem tá se perguntando. Tava usando o Rapti Fire nessa classe. Mas, cara... Ô, é ridículo isso aqui, véi. A que ponto chegamos? Os caras me colocam uma arma que mata com uma rajada explosiva dentro das caixinhas que não tem como você pegar, véi. Ô, puta que o pariu. Não, e tem outras... Mano, tem outras retardices aqui. Que é o seguinte. Todo mundo sabe que o COD tem uma comunidade sniper bem grande. Bem grande. Não é pouca gente não, cara. Muita gente gosta de jogar de sniper. Se você for pegar os canais de COD que tem no YouTube, os maiores canais são de sniper, véi. Então, assim... Tem uma galera que gosta de sniper. E aí, os caras me pegam e lançam a Locus do BO3. Uma dessas armas que saíram é a Locus do BO3 e você só consegue pegar ela nas caixas, véi. Mano, tem gente que tava esperando sete, oito meses pra jogar com uma sniper nova e os caras lançam ela dentro da caixa, véi. Meu Deus do céu. Mas, assim... Se serve de consolo... Tinha uma galera ontem na live que conseguiu pegar ela na caixa, na cagada. E eles falaram que ela é bem ruinzinha, saca? Tipo, ela é bem mais ou menos assim. Estilo a Outlaw. Que ela dá muito hitmark. Ela dá realmente muito hitmark. É aquelas que, sim... Você atira no peito pra cima e ainda assim você vai ter vários hitmarks, sabe? Ou seja, se você é sniper e queria ter essa arma, esquece. Certo? Esquece. Não compensa. Não gasta seu dinheiro com isso aqui. Vamos fazer um combinado aqui todo mundo, beleza? Todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Ninguém vai gastar dinheiro dentro do BO4. Ninguém gasta codepoints. Não interessa se você tem codepoints da pré-venda. Não gasta. Não gasta nada de codepoints, beleza? Tá rolando um movimento na gringa. Sim, tá rolando um movimento na gringa. Muita gente tá falando isso pra não gastar codepoints. E o motivo é bem simples. Saíram alguns rumores recentemente sobre o COD desse ano. Sobre o COD de 2019, certo? E alguns desses rumores falavam o seguinte. O sistema de monetização do COD desse ano eles vão testar no BO4, certo? Os rumores falavam bem assim. O sistema de monetização do COD desse ano vai ser testado no BO4. Eu chuto pra vocês que é isso que eles fizeram agora. Eu chuto pra vocês, assim, quase certeza que é isso que eles fizeram agora. Porque foi muito em cima. Foi muito em cima. O lançamento do trailer lá, do COD e essa mudança que eles fizeram agora no sistema de monetização do BO4. Então, galera, se você tá hypado pro COD desse ano você vai fazer um favor pra você e pra todo mundo que joga COD. Você não vai gastar dinheiro no BO4, beleza? Não gasta dinheiro no BO4. Porque se esse modelo deles agora for um fracasso quem sabe o próximo COD não vai ter esse modelo. Entendeu? Porque, cara, pensa aqui comigo. Eles não vão ter Season Pass, certo? O Season Pass, normalmente, custa 50 dólares. E tem uma galera que compra Season Pass. Mano, da onde que eles vão recuperar esse dinheiro? Da onde vocês acham? Vocês acham que eles estão abrindo mão de 50 dólares de cada um e falando não, beleza. Vamos tomar esse prejuízo aí pelo bem da comunidade. É óbvio que não. É óbvio que não. Tudo tá indicando que o COD desse ano vai vir lotado de microtransação. Lotado, lotado. Não tenham dúvidas disso. Do nível do BO4 pra pior, saca? Então, por favor, vamos fazer esse movimento aí. Ninguém gasta COD Points pra quem sabe o COD desse ano ser um COD razoável, saca? Ser um COD bom. Estilo foram os últimos aí, né? Porque o UiW e o COD WW2 os dois foram muito bons nesse quesito de monetização. Eles não eram uma monetização abusiva. Você conseguia ter acesso às paradas novas, saca? Jogando o jogo. Agora, se a gente passar esse modelo do BO4 pra frente aí fudeu, véi. Aí fudeu. Realmente não vai ter jeito. Espero que vocês, fanboys aí, você, você mesmo que falou mal de mim me ridicularizou, espero que você esteja feliz agora que você não vai ter nenhuma arma nova. Se fudeu. Então, é isso aí, gente. Vamos fazer esse movimento pra gente não passar isso pro próximo COD, beleza? Então é nóis. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu, falou e fui.